Eu quero ver a tua ação, eu quero ver, é o agir da sua vida, é o movimento que você faz em direção ao seu sonho. Para rapaz, sai daí desse lugar de preguiça rapaz, sai desse lugar que não vai te levar a nada, que vai fazer você ser um zero à esquerda, um Zé Mané, um João Ninguém, sai daí rapaz, pra frente, hominense! Não basta fazer apenas o seu 100%, isso é papo de quem diz que o que vale é competir, competir é o caralho. É um lugar difícil para se estar, mas se você não pode... É um lugar difícil para se estar, mas se você não pode fazer o seu sonho.